E aí, meus amigos torcedores, tranquilo? Segunda-feira, uma semana pra acabar o ano. Tá ligado que no início do ano de 2023 tem aí os campeonatos estaduais. E aqui no Carro Futebol você tem cobertura completa. Então eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações pra você ficar por dentro de todos os conteúdos exclusivos do canal. Deixa teu likeão, que é muito importante. Compartilhe com os amigos torcedores, que eu quero ser amigo deles também. Bem, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, bora para o que interessa. Nesse vídeo eu vou passar pra vocês os primeiros confronto. Dia 15, no domingo, dia 15 do 1, inicia aí a primeira rodada do Cearense. Show! Aí o Atlético Cearense recebe o Batajuis todos os jogos às 10h30. Tem favorito? Tem dois. A gente sabe que tem dois aqui. Fortaleza e Ceará. São os dois favoritos do Cearense. Mas sabemos que o jogo é jogo e tudo pode acontecer. Beleza? Então fica no Carro Futebol, você vai ver que a cultura completa do início até o campeão. Quem vai levantar a taça aí, deixa nos comentários o nosso time do Barça. Só nos deixa também nos comentários o que você acha que vai ser o grande campeão do Cearense 2020. Aí o Ferroviário recebe o Barbalha, o Fortaleza recebe o Iguatú, o Guarani de Juazeiro recebe o Ceará e o Maracanã recebe o Calcaia. Assim, fechando a primeira rodada de jogos do Campeonato Cearense. Beleza? Valeu! Fica na paz! Tenha uma ótima noite, que Deus abençoe e até a próxima! Tchau!